Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo Quando o amor acontece não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na lua, vem ser minha, eu serei teu Que falei não nos interessa, o mundo não nos importa O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos as torturas dos desejos Vamos viver o presente tal a qual a vida nos dá E o que reserva ao futuro, só Deus sabe o que será Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na lua, vem ser minha, eu serei teu Que falei não nos interessa, o mundo não nos importa O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta Adiós Adiós